Rápidos Cast, agora! Jogando muito Star Wars, mas eu imagino que agora a sua experiência com a Galápagos vai ser útil para a gente conversar sobre a distribuição do Magic. Com certeza! Mas vamos deixar os erros acontecerem, se eles acontecerem, se os atrasos acontecerem. Antes sejamos esperançosos de que tudo vai dar certo e de que teremos pré-releases e promos em dia, né Felipe? Com certeza, eu acho que isso tem que ter, né? É o mínimo que a gente espera. É, pois é, que não tenha acontecido até o momento. Mas vamos lá, hoje o programa é mais curto, ainda é um programa em ritmo de férias. O Eli, mandar um abraço para o Eli, para o pessoal do Pauper, ele está gravando o Pauper View hoje. Fiquem de olho que deve ter episódio novo do Pauper View também saindo essa semana aí. E quem quiser falar com a gente, o email é hackdoscast.com, Facebook, Twitter, estão aí embaixo. Nosso padrinho, se quem quiser nos apadrinhar também, fica à vontade de estar aí. E o Twitter é arroba hackdoscast. Felipe, você ainda lembra por que hackdoscast? Porque aqui é BR. Aqui é BR. Hoje a gente vai levar os ouvintes lá para Havnica, né? Aquele plano que é inteiro de uma cidade só. Que coisa louca. E vamos falar das cinco guildas que faltavam, né? Cinco guildas que estão vindo em nealdade em Havnica. E também vamos fazer uma manutenção que é um bem bolado aí de um GP que teve para comentar o mini combate. E alguns spoilers de destaque aí da nova coleção, né? Já que não dá para deixar tudo para o próximo programa, senão vai ficar umas três horas. Mas antes disso, vamos lembrar que alguns ouvintes falaram aí que faltou falar algumas coisas no último episódio que foi de retrospectiva 2018, né? E é claro, é muita coisa que aconteceu no ano passado. Mas eu acho que faltou sim destacar um produto nacional, Felipe. Produto local e em português que foram os livros, os contos de Magic que a Maggie fez a tradução, né? É uma novidade aqui e precisa ser destacado isso mesmo. E também faltou falar do app de Magic que foi prometido pela Wizards e não foi lançado. Uma promessa não cumprida. Mas quem quiser tem o MyMagicApp, quem tem acesso aí ao iPhone, que é um app que está lá na App Store. É um app brasileiro. E tem várias funcionalidades que foram prometidas pela Wizards. Então a gente orienta aí o pessoal a testar se o app te atende bem, né? Esperamos aí que chegue logo. O iPhone é sacanagem. É, o criador falou que chega aí para Android logo mais. Mas acho que tem que fazer algum sucesso também lá no iPhone, né? Para suportar um crescimento para outra plataforma. Uma outra coisa também que um padrinho falou é que o seguinte, uma orientação aqui nessa época de Ultimate Masters, né? Que inclusive vai ter um restock agora, uma nova impressão de Ultimate Masters, que é um produto caríssimo. É uma orientação pessoal, filmem as aberturas dos produtos, tá? Porque pode vir produto defeituoso, que às vezes não é má fé do vendedor. Às vezes é a própria Wizards que às vezes não colocou a Boxstopper ali, por exemplo. Ou ela se perdeu. Não tem algum problema na produção, né? Pode ter sido, né? Ninguém está salvo disso. Mas enfim, é importante abrir o produto. E assim, desde a embalagem do correio que veio, né? Para que você tenha algum tipo de prova de que você não adulterou o produto. Que ele realmente veio assim, tá? Então é uma dica aí. Principalmente com produtos caríssimos. Não vai pegar um booster de terras natais e fazer isso. Mais um... Pô, a cara da cara pode vir o grande barão de sangue. Não, se for para filmar, filma, posta no YouTube, faz o first pick, né? Para brincadeira, mas para se proteger, acho que a melhor coisa é filmar, não precisa postar, né? Mas se der algum problema, você tem alguma prova. Principalmente em produtos caros. Mas é isso, Felipe. Vamos para a manutenção, então, falar de spoilers. Vamos lá? Bora lá. Vem teu baldo. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Vamos começar com uma carta que custa 4 azuis e 2x. Manipulação em massa. É um feitiço e você ganha o controle de x-criaturas e ou planinautas all. É claro que essa é uma carta de commander. Não é uma carta para jogar stun. Mas, Felipe, eu coloquei ela aqui porque ela lembra a gente que é uma coisa que muitos já suspeitavam, né? Que a Globus, Illuminati e a Ursal jogam de azul. Exatamente. Manipulação em massa. A Ursal, ao contrário do que muita gente pensava, não joga de vermelho. Joga de azul. Então, no mínimo, em Bolas Domain, acho que é 6 manas também, né? Isso, em Bolas Clutes, é 6 manas. 6 clutes, não lembro mais. E é mais fácil de castar do que isso. É, mas você pode pegar... Ah, com 8 manas você pode pegar 2 cartas. Acho que não vale a pena, não. Com 10? Com 10 pegar 3, eventualmente. Tem uns ramps bons aí no standard, quem sabe. Mas eu não apostaria, acho que é uma carta com muita carta de commander. O que tem mais chance é o Dovin Ban, cara. Finalmente, né? Dovin, Grão, Arb. Ele é uma, uma branca, uma azul. Entra com 3 marcadores. E tem mais um até o final do turno. Toda vez que uma criatura e você controla a causa do dano de combate a um jogador, você coloca um marcador de lealdade nele. Então, se você atacar com 5 e a 5 ainda tá lindando, ele ganha 5 marcadores. Menos 1, você coloca um top, tem um voar, que é um artefato, e você ganha um de vida também. E menos 7, você olha as 10 cartas do topo, põe 3 na mão e o resto no fundo, em qualquer ordem. E aí, Felipe, o que você achou? É interessante. É, eu gostei. Não é um plan em alta muito óbvio, né? É difícil. Não. Ele não joga necessariamente sozinho, né? Não, ele, 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 ele precisa, parece com o Jace, né? Nesse sentido, ele precisa de outras criaturas pra meio que usar a primeira habilidade. Mas o fato de ele ter um menos 1 ali que coloca uma fichinha com voar, te dá um pouquinho de vida, que pode ser útil com alguma habilidade de Orzhov agora, né? Inclusive, tem uma carta atualmente no Standard que toda vez que você ganha vida, é um encantamento branco de duas manas. Toda vez que você ganha vida, você pode pagar dois pra comprar uma carta. Então, pode ter alguma relação com isso aí também. E eu gostei dele nesse sentido, até porque ele custa 3 manas, não dá pra pedir muito dele, né? Mas, assim, a princípio, Felipe, é um plan em alta de uma habilidade só, você concorda? A primeira e a Ultimate não fazem nada. A primeira, você precisa ter um setup. E a Ultimate não ganha o jogo. Você vai escolher três cartas das dez do topo, mas não ganha o jogo de maneira nenhuma. Então, acho que a única habilidade relevante, assim, muito à frente de todas as outras, é o menos 1 de por um top. Eu acho que como ele ganha o marcador de lealdade, muitos, pode ganhar muitos com a primeira habilidade, eles não fizeram um Ultimate OP. Sim, faz sentido. Então, você botaria qualquer deck porcaria que foldasse a mesa, ganhava o jogo. Sim, sim. E eu ainda acho que pode até ver algum jogo em deck zago, né? Tem um mundo Blue Temple que tá jogando aí no standard, mas, enfim, eu acho que ele tem alguma chance de aparecer, mas não é espetacular. Tem só, se tem um deck mais arrozinho, aí você, por algum motivo, baixa ele lá, sei lá, no quinto turno, engata com três criaturas, no outro turno você já compra três. Ah, mas você tá ganhando mais, né? Você já pode engatar dano com três criaturas, é um win more. Não, mas você pode ter, sei lá, quatro ou cinco criaturas em um. É, é, as criaturas em um que eu tenho interesse em ter são aquelas com evasão, né? E aí sim é uma forma de tirar mais proveito dela e comprar carta depois. Pode ser alguma coisa assim pra você ter mais gás contra um deck de controle, alguma coisa assim. Pode, eventualmente pode. Ou um deck win, pra não perder o gás, quando você encontra um de range, alguma coisa assim. Dá pra pensar. É interessante. Mas é um plenata de standard, né? O que não é um plenata de standard é a Kaia. Fala da Kaia pra gente, por favor. A Kaia, ela também custa três manas, né? Uma mana e orzove. E ela tem, entra com três marcadores de lealdade. No mais um, ela exila dois cards, até dois cards, de um único cemitério. E aí você ganha dois pontos de vida se você exilou um card de criatura. Ok. Então ela entra subindo, né? Vai pra quatro e te dá um pouquinho de vida e tira alguma coisa do cemitério. Uhum. No menos um, ela exila uma permanente com custo de mana convertida igual ou menor a um. Que não é um terreno. Tá bom. É bem, né? Bem situacional. Uhum. E o custo um é bem raro, né? Então talvez, dificilmente você vai usar o menos um. Não sei. E o menos... Pode seguir. E o ultimate dela é menos cinco. Então ela causa ao jogador uma quantidade de dano igual ao número de cartas que ele tem exilado. E você ganha essa mesma quantidade de vida. Ok. Então se ele exilar alguma coisa ou ela é... E ela já exila duas... É... Ou dá algum daninho. É, o interessante é que não precisa ser as cartas exiladas por ela, né? Se ele exilou coisas pra Delve ou pra alguma outra habilidade. Ou você baixou o Resting Piece, por exemplo. Conta. Se você der um PF... É, um PF. Essas coisas contam pra ela, tá? Mas ela é uma... Plenauta que parece muito mais pra o formato externo. E mesmo assim... É assim... Ela... Eu achei ela ruim. Achei ela uma porcaria, pra falar a verdade. De novo. São duas habilidades que não fazem nada. A primeira não faz nada. A última também é muito situacional. E a habilidade do meio eu consigo ver um uso. Mas assim... É tão raro. Tira o que? Tira a Cálice. Tira a Vaio. Tira a Ficha de Merit Laje. Tira um Death Shadow. Pifinido. Delver. Pifinido. As coisas... Uma coisa ou outra do deck de Lanterna. Mas assim... Ela é muito situacional. E você quer realmente... Gastar essas três manos com uma carta dessa. E ela não ameaça nada. Sabe? Precisa muita coisa acontecer pra ela ameaçar. Te dar algum valor. Precisa ser um deck... Entrar contra um deck que seja... Precisa de cemitério. E tenha coisas com custo inferior a um. Não, cara. Não. Eu acho que ela... Você pode colocar ela contra a Burn. Então... Então... A gente vai... De lá... Estamos chegando no mesmo lugar. É uma carta de sideboard pra formar a T-Bern. E mesmo assim eu acho que ela não entra. Ela é relativamente fraca. Ela não tem impacto imediato. Você precisa ter uma densidade muito grande de alvos. Pra ela no Legacy, por exemplo. Pra você considerar colocar ela. Se tiver um deck, pode baixar ela. Você pode usar um deck que tenha especificamente feito pra ela. Você coloca a Rest in Peace. Joga tudo pro... O Cálice... O Cálice? Não. É... A Ley Line. Exila tudo e quer ganhar o jogo no ultimate dela. Não. Você não vai ganhar o jogo assim, Felipe. Você vai ter morrido bem antes. E fica mais. Eu acho que a Cálice foi ruim. Mas você pode dar um control. Um deck control com ela de finish. Ah, meu Deus. Não. Lá vem as teorias malucas. Você pode também tentar ganhar jogos. Então... Mas ela ganha. Pode ser menos 5, 20 de dano. Olha, uma coisa... No Legacy... No Legacy, em quantos turnos demora pra ter 20 cards no cemitério? No cemitério? É. É rápido. Depende do deck errado. Então... Se você tiver uma Ley Line, você dá 20 de dano depois de 2 turnos. Aí você dá no terceiro. Não. Você não tem, Felipe. No sexto turno, você mata o oponente. Não. Você já morreu até aí. É por isso que eu falei controle. Aí você não vai morrer. Você quer montar esse deck? Tira um sprint pra mim depois de você ganhar o seu deck. É que eu não jogo o Legacy. Ah, tá. Tá. O que ela tem de bom é a arte e o custo, né? Que é só 3 manas. Só isso. E a gente nunca sabe o que vem por aí no standard. Pode ser que ela venha a ser útil no futuro. Mas, por enquanto, é a pior planinauta dessa coleção. Eu acho que ela veio pra colocar um pouco em xeque a própria... Como é que chama isso? Caramba, esqueci. Quem? Os Golgari. Né? Que precisa das criaturas no cemitério. Então, você precisa das criaturas no cemitério. Você pode ir tirando as criaturas. Ah, eu acho... Vou rolar um pouco eles. Mas é um long shot. Não. Gastar uma carta e três manas pra isso, eu acho um long shot. Ela se defende muito porcamente e ela não ameaça nada. Eu acho que não vale a pena não. Tem outras cartinhas que tiram cartas do cemitério. Mas, não sei o que elas fizeram ali, então. Eu acho que eu pensei nisso. Talvez ficaram com medo disso. Não, é que nem todo plenata precisa ser bom, né? A gente vai falar de um agora que também não é bom. Pra mim, é o segundo pior. Os três plenatas dessa coleção são ruins, na minha opinião. E o segundo pior é o Domi Raid. Domi, portador do caos. Duas, uma vermelha e uma verde. A arte é linda. By the way. Entra com cinco e mais um. Três artes são boas. Oi? As três artes são boas. A do Domi tá bastante legal. Então, quatro manas, entra com cinco, mais um. Adiciona uma verde ou uma vermelha. E se for gasto numa criatura, ela ganha Tumul. Lembrando que Tumul tem habilidade Gru. Que você pode escolher quando a criatura entra em jogo. Se ela entra com marcador mais um, mais um ou com ímpar. Menos três do Domi, você olha. Os quatro cards do topo, pode colocar até duas criaturas na mão. E o resto no fundo, em ordem aleatória. E menos oito, você ganha um emblema. E aqui disso, você coloca uma ficha 4x4 para atropelar. No final de cada turno. De cada turno. Não é de cada turno seu. É de cada turno. Por que eu achei ele ruim, cara? Ele se defende muito bem. Porque ele tem cinco. Entra com cinco e pode dar o mais um. Mas ele, assim, também não faz nada. Não coloca nada em jogo. Entende? Eu sei que baixar uma criatura com Tumul é muito bom. Mas você quer gastar o seu quarto turno inteiro para baixar uma carta que pode acelerar em uma mana a tua próxima criatura? Não. A hora que você vai fazer ele no quarto turno, para pegar duas criaturas. E aí no quinto turno você vai baixar uma das criaturas que você buscou com ele. A tua contagem de criaturas tem que ser muito alta para você conseguir ver duas criaturas. É, mas é igual... Não são cinco, são quatro. Agora era o primeiro do Unri. Eu nem lembro. Ele entrava como top end para buscar os bichos. Ah, você olhava o top. Ele entra para dar gasta. Ele colocava na mão. Não precisa do top. Ele é meio que assim, o topo da curva para você buscar bicho. É que aqui você precisa dar menos três para ele. Você não está crescendo. Antes você crescia, né? Mas assim, o que eu vejo de o pessoal usando ele é com o Tirano da Carnificina. Você baixa ele no quarto, no quinto turno você acelera um Tirano para baixar 7,6 com ímpeto ou uma 8,7. Aqui tem a Hexproof. Mas eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu acho que o Dovin... Então se vejou que o Dovin tem alguma chance... Mas de novo, né? Pode ser que o Dex Gru esteja mais bem posicionado do que Dex Azores. E aí o Unri pode encaixar em uma ou duas cópias em um deck. Mas de novo, eu não vejo tantas habilidades relevantes assim, né? Acho que nós estamos mais acostumados. Acho mais para você querer cavar para ter mais gás, por exemplo. Ou se o oponente der uma cólera, você baixa ele e busca dois bichos. Do que para, sei lá, outra coisa. É, num cenário desse ele é bom. Mas não é espetacular. Ele é bom contra a control, né? Não, ele é bom contra a control porque ele entra e busca bicho. E se o oponente não matar ele, você sobe com o Haste. Mas mesmo assim, a ultimate dele é muito difícil de chegar e não ganha jogo. Colocar uma ficha por turno também. Mas você lembra como a gente analisava a Play Nauta? A gente nunca olhava a ultimate. É, era sempre o menos que se defende e o mais que dá valor. Nossa, e o ultimate é aquela coisa. Ah, se der, deu. É assim mesmo. Ô Felipe, para esse programa não ficar infinito, vamos passar então? Infelizmente tem que passar. Vamos para o absorver, cara. Que voltou lá de invasão. Em duas azuis e uma branca. Instante anula a mágica alvo e você ganha 3 de vida. Você jogou com essa carta na época? Não cheguei a jogar com ele de novo. Não, eu tinha um Counter Rebel que usava 4 cópias disso aí. É bom lembrar o seguinte, com essa carta no Standard, você pode visar cartas que não podem ser anuladas. Como o próprio Tirano da Carnificina ou Benefiring, tá? Você pode tentar anular essas cartas só para o efeito de ganhar vida. E isso já é uma grande coisa. Porque às vezes a gente dá um Benefiring para matar aqui a conta certa. Então se você pode ter acesso aí a absorver, já é uma carta que naturalmente vai para os decks que podem castar. E sem querer, esse deck ganha alguma proteção contra esses decks que são muito agro. Ou que matam ali contadinho com Benefiring ou com aquele Fight with Fire duplicado lá. Fora isso, eu acho que... Sei lá, cara. A minha aposta era numa versão de Ionizar. Que você ganhava 2 de vida, mas que custava em vez de uma azul, uma genérica. Eu acho que absorver é um pouquinho pior. Limita um pouquinho mais onde você pode jogar. Mas acaba sendo melhor nesses decks que você pode jogar. Porque se você vai colocar essa carta de qualquer jeito, você vai estar se beneficiando um pouquinho mais. Onde dá mais é bastante. É bem mais difícil de jogar do que um branco e um azul. É, mas tá aí. Absorver voltou. Tomara que os decks de CFR não saibam do controle, por favor. Já tá difícil. Ô Felipe, fala pra gente do anjinho novo, o anjo da graça. O anjo da graça. Uma criatura anjo de 5 manas, 3 em colores, 2 brancas. Tem lampejo. Voa, porque senão não era anjo. 5 barra 4. Quando ele entra no campo de batalha, até o final do turno, todo o dano que reduziria seu total de pontos de vida a menos de 1, o reduz ao invés disso a 1. Um efeito recorrente no Magic, né? É interessante. E ele ainda tem uma outra habilidade. Se você paga 6 manas e exila ele do cemitério, seu total de pontos de vida viria 10. É, ele é um anjo mítico, né? Acho que deu pra ver aí pelas habilidades que você falou. Que é um efeito de carta mítica mesmo. O fato de ter lampejo é que coloca essa carta acima do normal. Só que na curva 5 ela tá brigando com a Lira, que é um Benny Slayer, né? Mesmo assim, eu acho que é uma carta que tem alguma chance aí de aparecer, pelo menos em sideboard, contra alguns decks que tentam ganhar de uma vez só, sabe? E tem duas habilidades, né? Também você pode voltar pra 10. Exato. Você impede o oponente de ganhar no turno. E se você conseguir matar ela, ou descargar pra ela, ou qualquer coisa, você ainda pode ganhar no máximo 9 de vidas. Isso aí. E sem falar que você ameaça dar 5 de dano com a evasão no turno seguinte ao qual você impede sua morte. Exatamente. Bom, por fim, temos mais uma carta interessante aqui, que é o assistente de detenções. É uma, uma azul e uma branca. É rara, né? É um veldakiano mago. É mago. Isso já é interessante. É 1 barra 3, Felipe. Quando entra em jogo, dá uma esfera de detenção. Aí em alguma permanente, né? Se exila permanente até ele sair de jogo. Lógico que não pode visar terreno. É, é um nome propício desse. É. O que você achou? Ah, como tudo na vida, é bom, mas pior do que se fosse um contamento. Concordo, cara. Eu acho que essa carta não tem uma casa. Esse é o problema pra ela, né? Primeiro que nenhum deck de contra não vai jogar isso. É uma porcaria no deck de contra. Se fosse 2-2, ainda você podia dizer que dá um clock aí, mas clock de 1 por 1 não adianta. E deck de contra. Não dá fantaxe da vida. É, tem que ser um deck que possa, sei lá, procurar essa criatura e baixar ela, talvez, com lampejo e tal. Não sei. No modern, eu consigo ver. Eu acho que é o deck winning que você quer tirar coisa da frente pra bater. É, eu... Se depois voltar pra... não tem muito problema se voltar depois. E assim, essa carta tem um mérito em cima de Bannister Priest ou Fiend Hunter, né? É uma carta que pode tirar planinautas, pode tirar ponte traiçoeira contra os decks de lanterna, coisas assim. Então, no modern, eu consigo ver pelo menos uma... No company. No company? No side do company, sei lá. Ela pode ser buscada por company, cord também. E é o mago. Não sei se no standard isso vai fazer alguma diferença. Mas pra decks de controle, atualmente no standard, eu não vejo uma casa pra ela, não. Isso dentro de um corpo de criatura assim, eu também acho que é bem frágil. Talvez entra como sideboard pra tirar topo, porque tokens estão bem fortes no standard. Aí sim, vale a pena. Mas, de novo, 3-1, 3 é fraquinho. Vamos pra notícias boas agora, filho? Oi, pode falar. Todas coisas são feitas, geralmente tem esse rate aí de defesa e poder. Geralmente nessa faixa. É, então, esse é o problema, né? É um clock muito pequeno pra você tentar se defender, né? De uma remoção dela e da volta das cartas que ela exilou. Mas, enfim, eu acho que eu tô meio acelerado. Hoje é você que tá lerdo demais. Ou as duas coisas, né? Um que tá já no ritmo aí semanalmente, o Magic, o outro que tá voltando aí. E falando em voltar, Felipe, você tem que decidir sobre o Modern, cara. Porque o GP São Paulo, desse ano, que será em 13 de abril, será Modern. Foi revelada agora a agenda do segundo trimestre do começo do ano aqui das Magic Fests. Maravilha, quer dizer que nossos GPs Modern foram lotados. É, e é um prêmio pra quem joga Modern aqui no Brasil. Um dos formatos mais populares, né? No último CLM foi o formato mais jogado, mais do que standard, inclusive. E é interessante ver dessa agenda aqui, que tem 13 GPs anunciados, tá? Entre abril e junho. Só três deles vão pagar o mínimo. Terá uma premiação de 35 mil dólares distribuída aí entre os jogadores, né? E um deles é o GP São Paulo, que é Modern. Os outros dois são GPs Standard, tá? O Vili Edel já falou lá no Twitter que isso aí é uma baita mancada da Channel 5 Boy Events, né? Por que que o GP aqui em São Paulo é o único Modern que paga tão pouco? Parece que não tem motivo. É o único GP, né? Que paga pouco. É, os outros dois Standard, né? Que pagam pouco também. Mas por que é que nós temos esse decréscimo na premiação, sendo que nós colocamos mais de 1.400 jogadores no último GP Modern, que foi aqui em São Paulo? E tem lugares que tiveram menos jogadores do que nós e estão com 50 mil dólares, pode sugerir, né? Eu acho bem mancada e acho que a gente tem que responder com presença. Tem que responder indo no GP, jogando o principal, pra mostrar pra eles que aqui tem mercado pra isso. Que vale a pena fomentar esse formato aqui. Eu acho que eles devem estar pensando, ah, o pessoal vai porque só tem esse, então não importa. A gente pode botar o mínimo. Pode ser, né? Pode ser. O que também é muita mancada. Não, não deixa de ser mancada, moleque. Uma outra curiosidade é que nesse trimestre vai ter um GP Legacy, cara. Lá nos Estados Unidos, em 20 de abril. Uma semana após o GP São Paulo. É o único desse trimestre, tá? No mesmo dia que o outro GP Modern. É. O que não era comum, porque eles tinham feito todos os GPs no mesmo final de semana, no mesmo formato. Isso, isso. E falando em formato, cara, desses 13 GPs só vai ter dois Standard. Modern vai ter dois Modern, não, três Modern. E o resto é limitado. É muito GP limitado. Três Modern, dois Standard e oito limitados. Será que vem pra gente? Será que estão deixando esses Standard tudo pro Arena? Eu acredito que sim. O foco do Standard e do limitado deve ser o Arena. É que talvez o limitado de papel também seja importante pra Wizards, porque vende, né? Vende carta, vende box. Mas tá aí a agenda. Quem quiser, nós postamos lá no nosso Twitter. Pode dar uma olhada na agenda. Quem estiver viajando pelo Europa ou pelos Estados Unidos aí nesse segundo trimestre do ano. Vai poder, quem sabe, visitar um desses GPs aí. Tivemos uma dica do Anderson, nosso padrinho e ouvinte. Ele disse que ele passou um link aqui que tem uma novela, né? Que se chama em inglês, ou é uma novela. Um romance, um mini romance. Daquele best-seller que nós comentamos no último episódio. O autor que é um best-seller, escreveu em fantasia. Ele foi best-seller do New York Times. E ele escreveu essa novel de Magic the Gathering. E ela foi traduzida em um site, no site mitológico. Então vou deixar aqui o link pra quem quiser acessar, que é bem bacana também. Notícia boa também, boa pra todo mundo e ruim pra uma pessoa, Felipe. O Alex Bertontini, que é um jogador muito famoso, muito conhecido no Magic por um mau motivo, né? Ele foi, ele é conhecido por ser um dos que mais trapassa. Mas foi pego trapassando em diversos eventos. GPs, Star City, vários eventos. Bonito isso, né? Foi uma maravilhosa. É, ele foi banido pela vida inteira agora. Na última atualização da DCI, tá? De acordo com o Twitter e com o Reddit, é porque ele deu fete em uma carta, em uma permanente. Colocou na mão, alguma coisa assim. Ele manipulou as cartas do deck durante um evento, acho que era da Star City, não sei. Tá na internet, então deve ser verdade. É, eu também. Uma curiosidade sobre essa lista de jogadores banidos pela vida inteira, Felipe. Adivinha quantos são? Sei lá, o Magic é 25. Não, é mais que o dobro. 48 jogadores, é mais que o dobro não, é quase o dobro. Deixa eu enxergar. 48 jogadores já foram banidos pela vida inteira. E desses, cara, só 10 não são americanos. O resto, 38 dos 48 são todos americanos. É quase 5 pra 1. É, muito americano banido pela vida inteira. Eu acho que é merecido, no caso do Alex Bertontini, quiser se aprofundar mais, tem vários estudos aí dele. E ele se provou muito cínico, inclusive, escrevendo pedidos de desculpa, páginas aí no Face, tweets, coisas assim. Pra tentar explicar que ele tem vergonha da fama e que ele cometeu erros e vai superar e tal. E ele continua trapaceando. Isso é bom pra todo mundo, porque tira uma pessoa ruim, tóxica, pro ambiente aí, né? Que até coloca mais desconfiança no Magic de papel. Vamos fazer uma mini fase de compra aqui também, Felipe? Aproveitando. Então, quanto custa um pré-release? Você chegou a ver aí, Jovem Vídeo, tá? Não vi. Não vi nem onde vai ter. Aqui eu vi as lojas mais comuns, né? Que estamos acostumados, vão realizar. Só que o preço mínimo que eu encontrei foi 120 reais. O que é triste, né? Porque em questão de três pré-releases aí, passamos de... Três pré-releases são nove meses, né? Então passamos de um valor de 100 reais, que dava pra jogar em M19, Dominária, pra 120 reais. Na mesma cidade aqui, em várias lojas, né? Tem lugar fazendo por 200 reais o gigante de duas cabeças. Ah, tá. Aí são duas pessoas jogando, tudo bem. Eu até notei aqui que o Bazar de Bagdá, a loja do Vileado, tá fazendo por 150 reais. Se a tua dupla do gigante de duas cabeças for seu pai ou sua mãe. Olha só. Legal, né? Já tá valendo a pena aí ter uma segunda geração de jogadores de Magic, tá vendo? Tá vendo? Você pode ter um filho pra jogar Magic, mas barato. Isso aí, reproduzam. Aí você fica com as cartas, né? Exatamente. Notícias do Magic Digital, só tem um recado aqui. Quem quiser jogar selado de Lealdade em Ravnica no Magic Arena, vai rolar sim a partir de 17 de janeiro, tá? Enquanto o pessoal aí tiver de ressaca do pré-release, você vai poder estar sentado em casa jogando selado de Lealdade em Ravnica no Magic Arena. Agora é hora do combate, o combate é seu, Felipe. Já que teve o GP Modern em Auckland, mal virou o ano, os caras organizam o GP Modern. E teve umas coisas interessantes aí, né? O Matt Ness e o Sam Black fizeram o Top 8, os dois são da Tiana Fireball. Esse GP teve 1.100 jogadores, então, gente, vamos fazer melhor no GP São Paulo, tá? Fizemos melhor no ano passado, vamos fazer melhor nesse. E tem aqui uma tabela dos decks mais jogados no dia 2, né? Que eles passaram pro dia 2. Os 6 mais jogados, Felipe, do mais jogado pro menos jogado. Burn de Espíritos, Izete Fênix, Burn, olha o Burn aí. Grixis Deathshadow, KCI e Mono Verde Tron. Nenhuma grande novidade aí, né? Tirando o Izete Fênix, que tá muito popular no momento, mas o resto são decks mais staples aí do Modern, né? Sim, é um deck novo, mas que já tá popular, então ali vem grande quantidade, não é nada super novo, nem nada. Perfeito. E teve uma curiosidade também que os finalistas decidiram empatar, porque um deles tinha que pegar um voo. Eles empataram? Eu achei que ele tinha concedido. Acho que teve uma concessão aí, eles empataram, acho que eles impediram a premiação. É que não pode, né? Alguém tem que ficar com o profeta, tem que dizer e tal, é. Alguém tem que ser o campeão. Mas isso é engraçado e serve de lição pra você, viu? Não desista de jogar o principal, se você tiver confiante, joga o principal. Se você chegar na final e tiver o voo marcado, aí concede, ok? Isso, mas se tiver um voo marcado, eu vou ter que conceder ele no round de 10. Justo. E como é que foi esse top 8 aí? Primeiro lugar, Felipe, foi Izete Fênix, então, representando aí os decks mais jogados, né? Esse deck tem uma carta que eu não via já há algum tempo e eu gosto dela, né? É o Pyromancer de Ascension, duas cópias do Pyromancer de Ascension. E parece que é muito legal de pilotar, cara. Eu acho um deck bem interessante, ele é muito consistente. Eu não tô seguindo tão de perto, então esse Pyromancer de Ascension é uma minha novidade. É, acho que eu não vou dizer aqui o que faz Pyromancer de Ascension, né? Mas o pessoal lembra aí que é uma mágica que copia, é um encantamento que copia outras mágicas que você joga. E rola muito bem com o Kentrips, né? Como o Manamorfose e o Totscal, que são cartas que ele joga assim no deck, né? E pra acelerar a Fênix, ele ainda tem Gut Shot. E não é só a Fênix, não é só a Arquilight Fênix. Ele tem também a Coisa no Gelo, que pro meu desgosto vê bastante jogo no modo. Tem as duas funções aí, a primeira de barreira e a segunda de dar um upheaval em tudo do ponente quando você casta a última mágica. É, muito forte. Tem esse provado, né? Muito forte. É muito forte. O deck faz muita mágica, é muito fácil colocar a Fênix de volta na mesa. E é um deck que pega esse... Fácil flipar o Fing, né? Ele pega esse conceito de você jogar uma mágica instantânea, ou duas ou três no mesmo turno, e joga no máximo possível que dá dentro do Modern. Porque ele usa Gut Shot, que é uma mágica que não custa mana nenhuma. É, joga mágicas que se reciclam e geram mana como mana morfose. E o resto é quem tripe de uma mana. É Totscower, por exemplo. É Faithless Looting, é Truque de Mãos, né? Serum Visions. Então ele consegue ser... Oi? Sim, é literalmente metade do seu deck é mágica. Então, assim, extremamente... Tem menos 50% de chance. Tem mais ou menos 50% de chance o jogo inteiro aí de comprar, comprar... usar um country e comprar outro. É, ele parece ser explosivo mesmo. É uma piadinha com vermelho aí, né? Mas ele é um pouquinho explosivo mesmo. A notícia ruim desse GP, Felipe, é que tem quatro KCIs no top 8, tá? De novo, esse deck voltou a aparecer, mas eu acho que é uma gangorra aí do Modern, né? Às vezes você tem alguns decks aparecendo que favorecem o que o meta se adapte pra outros voltarem. É o caso do KCI, que voltou com quatro cópias. Se fosse só uma, que é a do Matt Ness, que ficou em terceiro lugar, eu entenderia. Porque o Matt Ness é o melhor piloto de KCI do mundo. Ele já venceu dois GP... Não, mas ele fez o Sun Black também, né? Aí teve o Sun Black também, e assim, metade do top 8 foi KCI. Então não é só por causa do piloto, né? É interessante que todos eles estão usando a Sai. Um deles tá usando duas Sai, ou dois Sai, se é macho ou fêmea. O Sai, Master Top 10. O desenho é de homem. Ah, então é o Sai, pra card de artefato que você joga, você põe um topter, que eu acho que ele ajuda um pouquinho a você poder escolher atacar com esses topteros que ele faz com uma ponte pra isso aí. Quando o cara trava a sua mesa, é uma saída, né? Ou se ele dá um jeito de tirar o combo inteiro. E também é uma forma de comprar card. Você sacrifica dois artefatos e compra card. Muito bem. O que mais? Outro deck que apareceu foi o Hardened Scales do Affinity. Inclusive você que pilota Affinity, Felipe. E também o BW Tokens. Esses dois arquétipos não têm aparecido muito. O BW Tokens, lógico, ele é muito enrostido também, dentro do formato. Sim, mas foi. E ele é bom contra o deck mid-range, que não é o caso. É, então. Os decks não estão mais, por enquanto, não estão assim. E o Affinity foi substituído pelo Hardened Scales Affinity, que é uma versão, acho que é um pouco mais explosiva. Essa aqui tá usando o Trono de Geth, você viu? Sim, sim. Tá usando o Trono de Geth, tá usando quatro Hangar Back Walker e quatro Ballista aí. Não, e a gente sacrificasse o Hangar Back, né? É, então. E fazer as fichinhas, né? Que contam também. E se prolifera, que aí quando se prolifera, você ainda coloca, se dobra, né? No mínimo. Isso. Isso aí. É um deck que tem visto bastante ouro, então eu ficaria de olho nele. É hate de artefato, por enquanto, é necessário. O problema é esse, né? Ele toma Splash do Iron... Do KC. É. É, é. Mas mesmo assim, ele é resistente a esses hates, viu? Dependendo de como vier seu draw aí, você consegue resistir bem. Ballista e Hangar Back Walker são cartas que resistem bem. É, né? Se for Stone Silence, não, né? É, Stone Silence é um pouquinho chato, mas coisas do tipo, sei lá, como é que é o nome? Comando de Kola Gun, não faz nada contra essa ideia. Destrói um artefato, não ajuda em nada. Falando nisso, o Jund sumiu, né? Nesse top 8 aqui não tem Jund. Tem um W-Controle, Felipe. Ele tá usando três Jaces e dois Teferis. Olha o split aí, interessante. Tá usando um Ben Slayer, uma Liga e três West in Peace no side. A gente falava aí de hate de grave, né? Na nossa retrospectiva. Que o Modern tá, acho que, mais do que no ano passado, talvez, esse ano se alinhando pra ter mais hate de grave obrigatório no sideboard. Por causa dos decks como o Oco, como o Dread que tá voltando. Então, é necessário. O W-Control sempre aparece, né? Tem jeito. Eu tô aqui olhando de ter usado um Austro. Austro. Não lembrava muito antes. Ah, tá. Coloca a segunda do top da vida pro oponente. Ah, tá. Uma mana branca. É mais um removo de uma mana. É, verdade. Quatro Terminus, que é muito chato. De criatura, só usa dois Teferis. E de Plenauta, aqueles cinco Plenautas que eu falei. Bom, vamos pro último deck, então, que é o Titan Shift. Com duas Relíquias de Progênito no main deck. De novo, né? Falávamos de hate de grave. Não só no sideboard, mas também no main deck. Titan Shift com duas Relíquias no main deck. É bom ver o Titan Shift também jogando. É um deck que precisa aparecer um pouquinho mais, inclusive. Curioso, Felipe, ele tem um Sweltering Sons e dois Anger of the Gods aqui no main deck. Fez esse split aí, provavelmente, pra poder se beneficiar do Psyche do Sweltering Sons, né? Provavelmente. Deixa eu ver se tem alguma outra... Acho que não tem outra interação. No main deck, não. No main deck, não. É. Acho que é mais fácil. Adorei esse... Se bem que tem Madden Maid, né? Jogando humanos, tem jogado, acho que no main deck. É verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Mago Interferidor. Eu adorei esse Rory que tá no sideboard. Uma cópia aqui, adorei. Fazia tempo que não aparecia, né? Antigamente aparecia, mas fazia tempo. Adorei, sensacional. Mas é isso. Esse foi o GP Modern. Acho que agora tá na hora de viajar pra Rápido, cara. Falar um pouquinho das 5 minutos que estão chegando aí. Bora lá? Vamos lá. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Do lado. Bem-vindos a Ravnica. Um plano que é uma cidade inteira. Cara, já imaginou se o planeta Terra fosse uma cidade inteira? Olha, não. Se fosse assim, que cidade você gostaria que fosse? Que gostaria ou o que será? Não, que gostaria que fosse. Se o planeta Terra fosse uma cidade inteira, só contínua. Amsterdã, talvez? Pô, pode ser. Amsterdã é bom, cara. Seria estranho. Pode ser um país, um Portugal, assim, né? Pode ser uma cidade... Eu ia escolher uma cidade tranquila. Não ia escolher São Paulo. Nem muito menos Rio. Desculpa os cariocas, mas Rio de Janeiro também não dá. Eu escolhi, tipo, Muzambim, em Minas Gerais. Podia ser Helsinki. Ah, também. É que essas... Essas estrangeiras eu não conheço muito, mas, tipo, eu escolhi uma cidade bem... Tipo, se fosse Muzambim, vai. Primeiro que, tipo, o mundo ia ser quase que uma fazenda, então ninguém ia morrer de fome. Não, mas aí é só pro Uruguai, cara. Ah, não, mas, tipo, ó, imagina. Ninguém morre de fome. Sei lá. Ia ter pão de queijo à vontade pra todo mundo. Sabia ser uma tranquilidade. Sem essa barulheira. Sem esses carros. Ah, o mundo... Ah, seria uma vida no campo, né? Seria ótimo. É, pode ser Amsterdã, cara. Tem bastante bicicleta. Pode ser, pode ser. Mas não é aquele caos que é na China, não, né? Não. É, China é zoado. Pode ser Tocomo também. Tocomo é... Bom, Ravnica não é... É uma cidade só, mas é uma cidade com vários sabores. Tem vários cantos de cada guilda. Tipo Tóquio. Vamos começar pela guilda Hark, que dá o nome a esse podcast. Aliás, Felipe, só tem duas guildas que tem o nome do fundador, né? E só tem uma guilda que tem o nome do fundador vivo. Ou melhor, dentro do plano de Ravnica ainda, né? Elas são Azorios, que vem do Azor. Aquela esfinge que fundou. E Harkdus, né? E o Harkdus, o demônio, tá aí e saiu nas três coleções de Havnica. O culto Harkdus, né? Que se chama, né? E tem um textinho aqui que eu achei legal do site da Wizards, que diz... Para os humanos do Harkdus, o futuro de Ravnica é a morte iminente. E não vem a hora disso acontecer. Vivendo sem medo ou sem bom senso, a vida deles consiste na busca do prazer, causar o caos e demonstrar a fragilidade da vida, né? Faz todo sentido isso quando você vê as artes e as cartas, né? A ideia de diversão deles envolve sempre assassinato, desorgue. Na verdade, quanto mais sangrento for, quanto mais pro lado depravado for, melhor pro Hark. É, o que eles querem mostrar é que a vida se perde fácil e não tem por que você ficar se preocupando com o resto. A não ser ser feliz da vida. Se colocando desse jeito é mais bonito. Parece, é bem parecido com o Sabah. Do Vampire, né? É. Ou é a ideia que você tem do Sabah. É, que na hora que você olha assim, parece uma coisa, meu Deus, que bizarro. Aí você lê assim e começa a entender o que se passa na cabeça dele. Mas tudo isso é um mal necessário pro plano, né? Porque tem vários assassinos nessa aqui. Então eles acabam sendo uma força de trabalho importante aí pra fazer o trabalho sujo, digamos assim, né? E eu acho que eles exploraram muito mais essa parte de suicida do Hark na edição passada, em Retorno à Ravnica. Mas ela ainda continua presente agora. Eles não têm medo da morte, né? E também não têm medo de causar a morte. Eles acham que é mais uma parte natural da vida. E é um equilíbrio, trazer um equilíbrio pro plano, né? E a guilda é liderada por um demônio, que é o Hark, né? E, assim, é unânime isso. Todos adoram matanças e buscam o prazer, né? Às vezes o prazer vem também da parte da carnificina. Acho que é importante falar de mecânicas e cartas importantes que os Hark trouxeram ao longo do tempo. A mecânica de dissension, lá na primeira, que foi spoilada de Hark, é uma que é uma palavra, só que uma palavra que tá em várias cartas até hoje, né, Felipe? Que é a determinação, ou Hellbent, que diz que se você não tem cartas na mão, faz alguma coisa. É uma mecânica que jogou até que um pouquinho, né, na época, com uma carta que a gente vai falar depois. E tem tudo a ver, né? Você gasta os seus recursos muito rápido e acaba aumentando o poder daquilo que vem depois. Você não salva pro futuro, então esse é tudo que você tem, né? E você não guarda pra volta. Em Retorno à Hark, a mecânica deles foi liberar, em Retorno à Hark, que você escolhia se a tua criatura era mais forte e não podia bloquear, ou se ela era normal. No fim das contas, era uma opção, só que não era como tumulto, né? Tumulto agora te dá uma opção entre duas coisas. Liberar, falava, olha, você quer ser mais forte, mas você não bloqueia. Ou ela é do jeito que ela é. Então, não era garantido que você ia ter alguma coisa em Retorno, de liberar. Então, acho que nessa parte do design não foi muito legal. E a mecânica atual de Hark é espetáculo. Nós já falamos do programa de mecânicas de Lealdade em Hark. As duas cartas aqui que eu separei, que chamaram mais atenção lá na época original de Hark, que é Demon Fire. Demon Fire é uma almane X causa X de dano. E, se você tiver Hellbent, não pode ser anulado e o dano não pode ser prevenido. E a de Retorno à Hark é uma carta que eu abri no pré-release de Retorno à Hark. E me ajudou, aí eu fui em segundo lugar no pré-release da Devir. Retorno à Hark, muito graças a essa carta. E ela é simples, cara. É Dreadgore. Até hoje a gente vê uma preta, uma vermelha. Isso aqui é tudo o Plane Nauta Hark. Uma das primeiras cartas aí. Talvez tenha sido a primeira que visou o Plane Nauta direto pra remoção. Uma remoção direta aí de Plane Nauta. E esse foi o Hark dos Caras, que deu o nome a esse cartas. Eu quero ver o lore que eles vão usar dessa parte mais festeira do Hark dos que eles estão colocando nas cartas. Inclusive nas imagens. Então eu quero ver isso refletindo na história. Que não é possível que não tenha nada a ver, sendo que ele mudou o foco da guilda. Sem refletir isso na parte da história mesmo. Esse cuidado todo que eles têm em todas as cartas. Tomara. Eu também tô curioso pra ver essa parte. Os Hark dos não são um peso forte na política de Hark. Eles pegam um pouquinho da sensação que acontece no plano. Eles não tão preocupados com a política, né? Não é que a gente nunca sabe, né? Seria interessante, né? Dar o controle do plano pra esse demônio. Mas vamos pra próxima guilda que é Simic. Simic, ele é conhecido como o Conluio Simic. Ele queria inicialmente preservar tudo da natureza, né? O pouquinho que tinha dentro do próprio plano, né? Já que foi tomado por uma única cidade. Então ele acabou sendo essa coisa que a gente conhece hoje. Que é assim... Vamos preservar, não. Vamos deixar ela melhor. E aí a gente tem esses bichinhos legais que nem uma... Um tubarão... Água-viva. Água-viva. Água-viva, né? Caramba-viva. Caranguejo-sapo. Essas coisas legais. Então a frase de destaque, né? Há um equilíbrio nas naturezas humanas que se juntam ao Conluio Simic lutam a cada dia para alcançar a harmonia com a força naturais de Ravnik. Eles acreditam que a compreensão respeitosamente aberta é a única maneira da espécie adaptar às ameaças urbanas crescentes. Ameaças urbanas. Olha só o termo que eles... Tem um pouquinho até de selésia aí. Eles, pelo jeito, são um selésia um pouco mais voltado pra ação, né? Não deixa o ambiente... Não dá pra própria natureza se recompor. Vamos botar a mão aí na ciência e aí vem a parte azul, né? E deixar que ela atue nessa reconstrução. Isso. Essa lesia aqui é muito mais deixar como... Preservar como é e... Isso. Muito mais... Vamos deixar... Vamos deixar... Fazer eles continuar. Isso. E eles têm uma função no plano, né? Também, como todas as guias têm. Eles dão... São os médicos e os biólogos do plano. É, isso aí. São sim, médicos e biólogos. E aí sai esse bichinho legal. O caranguejo, o tubarão. E quantas mecânicas da guia? A primeira mecânica foi enxerto em extensão. Que mexe com marcadores, né? Não, sim. Que mexe com marcadores. Mas eu não lembro exatamente o texto dela. Ah, é... Ela... A criatura tem enxerto... Ou terreno, por exemplo. Tem enxerto X. E quando alguma outra criatura entrou em jogo. Inclusive criaturas do adversário. Você pode mover esse marcador pra ela. Pra... Simplesmente por mover. E assim... Normalmente a criatura tem uma habilidade. Criaturas com marcador mais ou mais um tem voar. E aí você podia distribuir marcadores na tua mesa. Ok. E... Depois veio Evoluir. Evoluir. Que é... Se uma criatura entra no campo de batalha. Que tiver um poder maior. Ou resistência maior que a criatura que tem. Evoluir. Você põe o marcador mais ou mais um. Isso aí. E Evoluir. Curioso é que veio de uma ideia de uma Great Designer Search. E aí evoluiu. Desculpa o termo. Para o Magic de verdade. E agora a mecânica é adaptar. Nós já falamos. Então Felipe. Todas as três mecânicas tem a ver com marcadores mais ou mais um. Acho que a guilda já não consegue mais fugir disso. Não. Eles meio que cercaram o conceito de evolução. Como fazendo ela ficar mais forte. É. Ter mais poder e resistência. É. E de certa forma é isso mesmo. Tá certo. E quanto as cartas? É. As duas vezes são as mais fortes. É. As cartas. A primeira é Cooling Oracle. Oráculo enroscado. Clássico. Sim. Sim. São... É uma criatura cobra. Elfo e druida. Eu acho que... Eu acho que você não precisa falar o que as cartas fazem. Não. Não. Acho que o pessoal deve lembrar. Ok. Ele jogou demais na época. É. 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 É só pra lembrar que ele é representativo aí da guilda. O tipo dele é que vale a pena falar, né Felipe. É uma cobra ou o que? Elfo e druida. Ah tá. Faz todo sentido. Cobra, elfo e o que é lógico. Ah. É tranquilo. Quem é que pensa numa cobra e também não pensa num alfo e num druida junto? Claro. Com certeza. Porque que uma cobra, elfo seria? Um druida ou um? É só o único emprego que ela vai conseguir. Falou de range. É. Mas essa carta ficou mais... Acho que jogou mais em standard e também em extended. Na época que tinha extended. Agora a próxima. Comercido. A outra é o Experiment 1. É. Que só jogou... Jogou no Monogreen e Modern. Jogou bastante no T2 também. E no Standard. Isso aí. É um humano use. Um humano use. É. A próxima guilda são os Orzóvi, cara. Aqueles lixos, né? Os Orzóvi são dedicados ao crescimento e ao poder. Se você acha que... Se tivesse uma guilda assim pra representar Brasília, seria os Orzóvi, entendeu? Eles se chamam Sindicato Orzóvi pra começar. E eles se escondem atrás da religião, cara. Mas é tudo uma farsa, tá? Essa devoção é só uma farsa, uma cortina de fumaça. Pra um modo de controle que eles exercem sobre todas as formas de vida que eles tocam. Inclusive a pós-vida também. Eles compartilham a ambição de melhorar as próprias vidas. Então não tão olhando pro todo, tão olhando pra eles. E todos os recrutas começam de baixo nessa guilda. E aí com muita dedicação e doação, eles crescem nas posições. Chegam até pontífices e coisas assim. Eles eram originalmente a guilda mais espalhada por Havn. Tinha sempre uma igreja de Orzóvi em todo lugar. Mas agora eles estão mais focados em regular comércio, regular bancos também. Entre outras atividades. Então assim, não é uma guilda nobre, tá? São um lixo mesmo. Um lixo humano, um lixo true. Eu não gosto muito da ideia dos Orzóvi. Pra perceber, né? É, por quê, cara? Você pode, olha, você tem sua vida inteira e sua morte inteira pra subir na guilda. Uma hora assistindo lá. Não, eles são vilões, cara. Eles são vilões. Não, com certeza são vilões. São vilões e é interessante você ver o branco no papel de vilão. Que não é uma coisa que o pessoal associa logo de cara, né? Mas na verdade o branco só quer dizer ordem. Então, sobre essa ordem, uma coisa que os Orzóvi tem. E que todos nós temos dentro de nós um pouquinho, né? É, por causa dessa hierarquia rígida. E da forma como eles querem aparecer. Até por serem negociantes e tal. Eles têm muita cerimônia. Eles têm uma pompa muito grande, sabe? Uma, como é que você chama? Um dos pecados lá que você... Soberba, não? Acho que é soberba. Acho que é... Não tem um nome, um outro nome pra soberba? Não sei. Tem? Deve ter. Com certeza tem. Que o Alpatino fala no advogado do diabo. No final. Não, não é verdade. Não. Você tá digitando aí os pecados capitais. Mas... Vamos achar. E o ouvinte tá gritando. Infelizmente eu não posso ouvir o pessoal que tá gritando. Ah, cara. Esse é o tipo de coisa que a gente esquece, né? Ganância aqui, ó. Não, mas não é ganância. É orgulho. É orgulho. É orgulho. Eles têm esse orgulho, essa pompa. Eles têm uns dois, na verdade. Eles são... Eles acabam... O Orzol, ele pega os dois. É, então. Todos nós temos um pouquinho disso. Eles são escravos deles mesmos, né? Se eles valorizam tanto negócios e dinheiro e a noção que os outros têm deles, né? Eles acabam sendo escravos deles mesmos. Mas, pra mim, só tem coisa ruim, assim. Por que alguém olha pro Orzol e fala, nossa, é isso que eu quero ser, sabe? Orzol, só se você for muito Spike e quiser poder. Porque aí você tem uma chance. Mas, se você for... Assim, se você não ligar pra pisar em cima dos outros, pra escravizar os outros, tudo bem. Aí, é problema seu. Você pode ser um Orzol, porque talvez seja o melhor caminho pra obter poder mesmo, né? Inclusive, poder sobre entidades de outras guildas. É só você criar dívidas com eles. Ou eles forçá-los a criar dívidas contigo. Aí, você vira um Orzol poderoso. Mas, sobre as mecânicas deles, Felipe, a primeira é assombrar. Lá atrás, né? Assombrar. Que dizia que quando o card for pro cemitério, você pode remover de jogo. Quando o card for colocar no cemitério vindo do jogo, você remove ele de jogo assombrando uma criatura. E aí, faz alguma coisa quando se assombrou. Quando a criatura assombrada morre, coisas assim. Era lá de Pacto das Guildas. Oi? Não, era bem interessante essa... Ah, cheio de partes móveis. Eu nunca gostei de jogar com assombrar, porque é muito texto. Dá trabalho. É trabalho. É trabalho, é trabalho. Mas é interessante. Mas é interessante. Eles tinham coragem de fazer essas coisas ainda. É verdade. Bem lembrado. Depois veio o Storkir. Acho que é mais simples, né? É mais simples. É, é só pagar uma money e Storkir um de vida. Drenar um de vida, né? Curiosidade sobre Storkir é que, como o texto da mecânica é que tem o símbolo de mana híbrida de Orzhov, você pode colocar cartas que tem Storkir em decks que não tem a identidade de Cororzhov, que só tem, tipo, o Crypto... A gente vai falar das cartas aqui, tem uma delas, é o Crypt Ghast, né? Que chamou muita atenção lá na época. De Gatecrash, o Crypt Ghast é monopreto. Você pode colocar em um deck monopreto. O teu Commander não precisa ser ferra branco e preto, porque o símbolo só aparece no Reminder Text da mecânica, né? Não aparece durante ele mesmo. Só terminando as mecânicas, a próxima agora é a pós-vida. Nós já falamos dela. Talvez seja a melhorzinha aí de todas, né? Se bem que Storkir até que jogou um pouquinho, mas pós-vida tem muito potencial. Afinal, é a vantagem de cara. É que Storkir tá lá, né? Você não tinha muita coisa que você... Você não pagava mana por Storkir, no sentido... A carta não costumava custar mais... É, isso é verdade. Isso é verdade. Então, era uma coisa que era sempre um bônus. É porque, assim, não é a carta que tem, né? A carta da Storkir pra todas as outras mágicas subsequentes. Sim. Então, assim, algumas eu acho que custavam um pouquinho, sim, mas não foi tanto quanto pra inviabilizar a aplicação da mecânica. Então, geralmente, se você tinha alguma carta que você quer usar, ela tem Storkir também, olha só. É, isso aí. A última carta é lá de... Como é que é? Pacto das Guildas, né? Que foi o Orzove Pontífice. Pontífice, ou Pontífice Orzove. Um bichinho lá de 3-1-1, que dá mais um, mais um, menos um, menos um, pras criaturas que você controla e o que o oponente controla quando você assombra, né? Foi uma cartinha que jogou um pouquinho. Acho que jogou um pouquinho de Extended também. É, um pouco de Modern também. É, eu ainda vejo ele no site, ou uma cópia só em um deck Modern, no Legacy. É ótimo contra Alps. É, limpa o mesa, hein? Jogava no Company. Jogava no Company no começo. É, isso aí. Tem, então... É, faz parte do Modern, né? Pacto das Guildas. Então, é isso aí. Agora vamos pra uma Guilda também que... Ah! Um pouquinho cansativa, né? É, a Guilda do Tefeg. O Senado Azorius. Eles... Então, eles são basicamente... Eles querem estabelecer todas as regras, de todos os tipos, pra todo mundo. E eles vão julgar também todas essas regras que eles mesmos criaram. Então, eles... Basicamente, eles falam assim... Eu quero que a Ravnica seja assim, vocês obedecem, senão eu vou julgar vocês. Por não obedecer o que eu tô falando. É o que a Esfinge, ela queria mesmo. O que o Azor queria. Sim, ele quer tirar todo o caos e deixar tudo em ordem. É. Então, eles basicamente são a parte legislativa e judicial, né? Toda a burocracia. Eles representam toda a burocracia, não comercial. Tá ligando? Esse fica com o Orzóvio. Então, é basicamente... E acabam sendo um pouquinho de polícia também, né? Porque como eles vão atrás das pessoas e julgam, tem esses papéis aí. Ah, tá. Certo. Então, a gente pode ir pra mecânica? Claro. Vamos lá. A mecânica original deles, lá de Dissension. Era... Era Prever? Prever. Isso aí. Isso. Isso aí. E depois vieram o Deter. Sempre verbos, né? Verbos que... Deter, acho que tem muito a ver. O nome Deter tem muito a ver com Azorius. Sim, é. Com todas as cartas deles. É, mas recentemente, né, Felipe? Vieram com Adendo. Adendo. Adendo, né? É, isso aí. Adendo. Também tem a ver com Azorius, né? A palavra. Sim, é. O efeito que é mais... Eu achei meio... Mais. É, mais ou menos. E as cartas que chamaram a atenção aí? Zé, de rabo. É uma... Um que não deve ser muito nomeado, né? O grande árbitro Augustinho IV. Isso, ele mesmo. Odiado nos Commanders. E da... Da última coleção de retorno foi o Veredite Supremo. Joga até hoje, né? No Modern. Então é... Supremo. Ele jogou no T2 também, na verdade. Jogou muito no T2. Joga Modern. E o Augustinho, que eu não jogava na época, eu não lembro de ele sendo um vilão no comando. É, mas é assim, ele é bem... Mas é isso aí. É uma guilda bem de controle, né? Azul e branco, você não pode pedir outra coisa. Vamos para o lado completamente reverso. A última guilda aí que saiu na Eldad Havnica é o clã dos Gru, né? É, eles são completamente selvagens. Na verdade, o desejo deles é se liberar das restrições sociais e das frustrações da civilização. Isso não é pouco, né, Felipe? O que é restrição social pra gente? É você não poder ser você mesmo, né? Você nunca teve vontade de comer com a mão e não poder? E das frustrações da civilização? A grama do vizinho não é sempre mais verde? Ou por que você tem que pegar tanta fila, né? Essas coisas frustram. Os Gru não querem uma... Estou olhando o Instagram do vizinho? Os Gru querem uma Havnica sem essas coisas. Mais natural e mais à vontade, né? Mais anarquista, digamos assim. E eles possuem, claro, uma sagacidade natural e costumam, por causa de tudo isso, ser bons caçadores e xamãs respeitados dentro de Havnica, né? Eles hoje são mais enxergados como um clã de Amokis ou Berserkers, né? Como é que a gente pode dizer? Amokis, Berserkers ou Lunáticos, né? Talvez. Que querem acabar com a civilização do plano e deixar ele completamente sobrevivência do mais apto, do natural, do caótico, né? E se eles tinham alguma finalidade quando o Pacto das Guildas foi assinado, lá, há mais de mil anos atrás, ninguém mais se preocupa com ela hoje. Ninguém mais lembra dela, muito menos os Gru, né? E isso é engraçado. Eles não estão nem aí. Eles destroem as coisas mesmo. Em alguma época eles esqueceram por que assinaram. De acordo com o site da Wizard, são uma guilda de vagabundos, gangues e grupos de assaltantes. E todos seguindo seus instintos primitivos. Sacanagem, olha. Que preconceito só hoje. As mecânicas clássicas aí deles. Lá, Impacto das Guildas, né? Veio Sede de Sangue. Foi uma mecânica de sucesso que inclusive veio de volta em um Core Set, né? Se você causa dano, a criatura entra melhor. Depois veio Impulso Sanguinário em Guild Gatecrash. Que foi uma mecânica muito interessante, né? A criatura está atacando. Você pode jogar uma criatura da tua mão que tem Impulso Sanguinário. E agora, por fim, Tumulto. Que é uma mecânica, acho que, super bem desenhada e que te dá uma opção, te dá alguma coisa. As cartas aqui pra se lembrar da Guilda Gru. Lá atrás teve o Burning Tree Shaman, que é um bicho que punia jogadores que usam terrenos que não têm habilidade de mano, né? E ele era sozinho em 3 manos 3, 4. Que na época isso era relevante. Pode ser qualquer habilidade, né? Qualquer habilidade. Por isso que eu vou jogar até um pouquinho de Mother no comecinho. Ah, é verdade. Não é só de terreno, né? Qualquer habilidade. Não, é. Por isso que ele jogava um pouquinho no Mother. Verdade. E mais recentemente, em Great Crash, a carta de Stark de Gru foi o Dome Raid, né? Já um Plane Out, o único da nossa lista aqui. E que voltou de novo agora em Lealdade em Havnica. O Dome Raid da época, ele era um dos poucos Plane Out de custo 3 e ele tinha uma habilidade bem relevante aí, né? Que era a área dos dois, de fazer duas criaturas lutarem. Então deu pra entender por que ele viu o jogo, né? Mas é isso. Isso conclui as guildas de Lealdade em Havnica. E Felipe, agora eu tenho que perguntar, né? Qual foi a guilda que, na parte de filosofia, você mais se aproximou? Dessas cinco aqui. Quando assim, é difícil, né, cara? É difícil. É difícil. Porque nenhuma vai te representar completamente. Alguma delas, talvez, seja um pouquinho mais próxima. Pô, talvez eles acabam com a graça das coisas, né? Vai, cara. Tem que escolher uma. A gente tá esperando. Eu vou escolher Ráclas. Eu vou escolher Ráclas porque aqui é BR. Mas você não é assim. Você não é tão liberal assim. Você não é tão louco assim. Não, mas a filosofia de vida é que todo mundo tem que ser feliz, entendeu? É, eles são um pouco sádicos quanto a isso, né? É que o problema ali, o problema da identificação que aí não identifico com eles é que o conceito deles de felicidade é um pouco estranho. Sim, sim. Mas aí é na filosofia, né? É o conceito de felicidade que eles têm, a definição. Olha, e aí você vai pro Gru, que também é interessante, que na mesma vibe, fica falando que eles também são tudo vagabundo, gangue, assaltante. Aí como é que vai, né? Não dá. Difícil. É, então, eu acho que... Eu gosto dessa parte de você promover a liberdade, de ser quem você é, mas os Gru não pensam no próximo. O Hack dos também não pensa no próximo, né? Então eu não conseguirei me identificar com eles. Eu acho que eu tô mais... O incrível que pareça é pra Azorius, porque eles estabelecem as regras e eles seguem as regras, pelo menos no papel, né? Então eu acho que tá mais pra mim, assim. Eu não conseguiria ser os óbvios, nem Simic, porque eu não tô nem aí pra ser fit, entendeu? Eu acho que eles ligam, assim, pros outros, né? Não é assim... Não, os Gru... O Hack dos não... Eu acho que sim. Tem que haver a liberdade de todo mundo, não só individual. Pra mim, pelo menos no papel, o Azorius é mais assim. Eles têm uma função, que é uma função de seguir a lei, de, sei lá, estabelecer a ordem e tal. Eu não sou... Não vivo pra isso, mas eu acho que tá mais parecido com o que eu, sei lá, se eu vivesse em Ravnica e tivesse as cinco opções com que eu escolheria, sabe? Eu não sei, é complicado. Mas me dói um pouquinho não pegar Hack dos, né? Afinal, aqui é BR também. Esse Miki é muito estranho, cara. Eu não ia ficar fazendo... Ficar fazendo uma cobra elf. Não parece ser muito divertido. Mas agora vem uma pergunta que pode mudar as coisas, né? Qual dessas guildas você se identifica mais como jogador em termos de gameplay mesmo? O que você gosta de fazer? De gameplay é o Orzob, certeza. Mas não necessariamente por Orzob, pela guild do Orzob, mas em geral, como é que o BW funciona? Sei, sei. Olha, eu fico entre Hack dos e Gru, assim como você ficou na pergunta anterior, viu? Eu acho que Hack dos um pouquinho melhor porque tem acesso ao preto e o preto tem o tantinho de controle que eu tô satisfeito em jogar. Mas essas duas guildas têm um problema grande que se chama vermelho. A cor vermelha não costuma ser muito beneficiada por coisas diferentes, né? Não tem muita flexibilidade no que ela pode fazer. Mas eu acho que eu tô mais pra Hack dos, cara. Então, aqui é BR, de qualquer jeito, né? Cada um escolheu Hack dos e uma pergunta. Então, ninguém será demitido deste episódio, né? É verdade. É, tem que tomar cuidado com as respostas, né? Não é um pessoal de Azores aí? Mas eu fiquei encucado com uma coisa que você falou. Já pensou se Hack dos domina o plano ou de qualquer jeito, sei lá, ou o demônio ganha o controle do plano e estabelece o que o plano vai ser daqui pra frente? Já pensou, cara? Acho que todo mundo vai viver no limite de todo dia. Ninguém mais se preocupar com o futuro. O plano vai ser um picadeiro, né? Exatamente. Aquela temática de circo, né? Que tinha antes. Aliás, isso me lembrou uma coisa, né? Férias, você viaja por aí, eu passei num circo, cara. E é circo raiz, não é aquele circo Nutella, tipo circo do Soleil, não. Circo raiz mesmo, né? Tem um picadeiro só e eu até lembrei de Ráquidos, né? Porque eles têm aquelas roupas e é sempre um circo mesmo. E a história interessante foi ver o Homem Bala que cai lá naquela grade de proteção, a mesma que tem os trapezistas, né? E na hora, eu queria, porque eu já tinha assistido um há muito tempo quando eu era criança, fui ver de novo. E quando chegou a hora, falaram pra gente que não dava porque ele tinha se machucado na última apresentação e a gente ficou sem ver. E não substituíram porque é muito difícil achar um homem daquele calibre, né? Desculpa a piadinha ruim aí, mas é o final de episódio. É o final de episódio. Vou ter que concordar com você. Mas termina com o Ráquidos, que aqui é a BR. Enfim, essas são as guildas agora, dá pra dormir em paz, completamos o ciclo, tá? Não precisa ficar com medo. E semana que vem é o pré-release, né? Lembrando aí, pessoal ficar de olho, nós falamos do preço do pré-release, tá 120 reais, não vi promoções de pagar mais baratos e comprar adiantado, tá? Pelo menos não relevantes assim. E você precisa escolher uma dessas cinco guildas que nós falamos para jogar o teu pré-release, porque os kits serão diferentes, tá? E quem for jogar mais de um, por favor, manda aquele código lá do Arena, por favor, porque a gente precisa jogar um selado, né? Pra crescer a coleção aí. Porque eu não vou conseguir jogar o pré-release dessa vez aqui também, infelizmente. Mas eu vou conseguir jogar no Arena, né? Vou conseguir no Arena, que vai ser legal. No Arena, tem que dar um jeito, né? É, a qualquer hora você joga aí e facilita bastante. Mas dedicar um dia inteiro pra ir jogar um pré-release ou uma madrugada inteira eu não vou conseguir não, infelizmente. Mas é isso, cara. Passamos aí pelas dez guildas, cinco antes, cinco agora, e completamos o plano de Havnica. Agora eu vou ver o que acontece na história e ver quais dessas mecânicas novas aqui vão ser as novas staples do Standard e qual que vai aparecer no Modern. Vamos ver, né? Então, não vou falar bem, eu achei bem... Estou de faquinha até essa. É, eu acho que não tem nada assim tão obviamente absurdo, mas é claro, eu sempre tenho medo dessas que são na cara, assim, uma puta vantagem de carta como o pós-vídeo. Então, quem sabe a IGP São Paulo seja, tenha no top oito mecânicas novas que nós comentamos aqui, né? E cartas novas aí também. Quem sabe? O próximo Okumu também é interessante também. Sim, sim, gostei. Acho que a menos interessante por enquanto é a Dembo, que ninguém lembra. A de Simic também é sempre a mesma coisa, põe o marcador mais ou mais o Tonei aí. Então, fica pós-vida e Tumul. É, só se tiver alguma carta que realmente faça... Tem aquele Delverzinho, né? Daí talvez no... É que nós não comentamos aqui, né? Mas tem um bicho assim que pode virar 5-5 no ar, né? Pode ser que ele faça alguma coisa. Pode ser que tenha uma carta ou outra de alguma mecânica que ela aparece e aí... Bom, você vai lembrar da mecânica depois. É, lembrando que tem espetáculo, né? Esse pode ser o ano de Hackston. Pode. De umas cartas Monohead muito fortes. Isso aqui, mantenha o vermelho aí em alta. Eu achei bem legal, mas fraco até, né? Com mecânica. Ah, já. Mas interessante. Nem tudo precisa ser forte. Nem tudo precisa ser forte. Inclusive, isso é interessante pro Limitado do Felipe. O Poutillon falou no podcast do Marshall lá. O Poutillon é um jogador que ele tá trabalhando agora dentro da Wizard. Ele faz design de cartas. Ele faz design dentro do... Você tá no developer? Não. Eu acho que ele tá no play design. Eu acho que ele tá também no play design. E ele falou que já é admitido lá dentro, cara, que eles não conseguem... Eles já sabem que não dá pra equilibrar assim com o Guild. Em termos de Power Level pra Limitado. Eles se esforçam pra isso, mas sabem que vai sair desequilibrado. Interessante. E sabendo que eles tem esse conhecimento e que eles permitem que o set saia com esse desequilíbrio, a sua vantagem, principalmente, seja você jogando arena, seja você jogando pra release, é você estudar o spoiler e tentar descobrir antes dos teus adversários qual guilda é mais beneficiada. Por exemplo, tem guilda de Havnica. Se você descobriu antes que Dimir era melhor e Izete também, você tinha uma baita vantagem se fosse pra um draft de papel e forçasse essas guildas. Enquanto os outros estavam draftando Selesnia ou Golgari, sabe? É, realmente, verdade, não tinha pensado por esse lado. Se você já... Porque antes a gente tinha, né? Quando a gente... Ah, qual guilda tá... Qual cor tá melhor pra escolher no pré-release, né? É, eu acho que a gente vai chegar na semana que vem no pré-pre-release com dado, com spoiler completo e aí uma análise suficientemente profunda, né? Pra definir quais as melhores, quais as piores, quais guildas você deve evitar. Mas, por enquanto, dá pra pensar nas mecânicas e nos spoilers que a gente já tem e sabendo, né? Que é muito difícil que tudo esteja equilibrado. É, não vai tá. Não tem como. Não, é. Cinco guildas, cinco formos diferentes, não dá. Você vai errar em alguma coisa. Então, é natural. Eu acho interessante, por exemplo, o Hack dos precisa de enablers, né? Se você vem com esse enabler, ele fica bem forte. Senão, fica complicado. Eu acho que pro limitado é interessante, né? Porque dá uma variedade. Sim, sim. Pro formato. Então, acho que tudo precisa ser muito forte. Só nada ser muito mais forte que o resto. É, tem algumas coisas que são fortes pra você. De novo, pós-vida no limitado é, pra mim, pós-vida é absurdo de forte. Mas eu só vi cartas raras em que você não paga mais ou muito mais pelo pós-vida. Eu não vi muitas cartas comuns e incomuns. Então, se você tiver que pagar muito mais não vale a pena. Provavelmente você vai ser atropelado por Hack dos e Gru. Então, tem que pensar semana que vem a gente discute a fundo isso aí com todo o spoiler, com as, principalmente as comuns e incomuns que vão fazer a diferença no limitado, né? Sim. Elas que mandam no jogo. Isso aí. Então, vamos terminar por aqui. Quem quiser falar com a gente é o hackdoscast.com. Obrigado, Felipe, por vir aí de Joinville até o Discord pra conversar sobre... Sobre média. Eu que agradeço. O nosso Twitter é arroba hackdoscast e até a próxima. Falou. Falou.